E aí galera, bem-vindos a outra aula do RPG Maker VX Ace, e nela vamos aprender algo que muitas pessoas tem me perguntado, assim, muitos eu digo menos de 10 pessoas, que seria como criar um Dungeon, que possui toda, boa parte da tela escura, e criar uma habilidade na qual ela clareia esse Dungeon, essa escuridão. Então vamos lá, provavelmente se você está vendo esse vídeo, talvez, bem aqui mais ou menos, vai mostrar mais detalhadamente como é que vai ficar o antes e o depois. Então seria o seguinte, a primeira coisa que você fazer é você criar uma imagem de escuridão. Eu vou usar o Adobe Photoshop, eu aconselho você a usar o Adobe Photoshop. Então vamos lá, a primeira coisa que você fazer, eu já criei aqui, só que eu vou ensinar passo a passo. Você vai aqui, File, New, lembrando essa aula é do RPG Maker, não é do Photoshop. Você pode usar também o Paint, ou o Paint, o famoso Paint do Windows. Porém, eu só o testei com o Photoshop, então, se você quiser usar o Photoshop, vai ter mais privilégio. Então vamos lá, o nome aqui vai ser imagem, ou qualquer um que você quiser colocar, imagem 01, e também aqui. Tem que colocar umas configurações antes de terminar, clicar em OK. Primeiro, a largura é 545, olhe bem. Largura, 545 pixels. Altura, é... 418, 418 pixels. Agora, por que esse tamanho? Porque ele é o tamanho padrão das imagens que possui na tela do jogo. Então, coloque esse tamanho. Outra coisa, Background Contents, o que é isso aqui? Significa cor de plano de fundo. Você coloca transparente, não coloque branco, nem cor de fundo. Coloca apenas transparente. OK. Feito isso, está aqui a nossa imagem, totalmente em branco. O que vamos fazer primeiro? Vamos pegar uma lata de tinta bem aqui. A lata de tinta, Paint Bucket. E bem, está todo de preto. Feito isso, pintando tudo em preto, e o apagador, a borracha, colocar um tamanho mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Ou menor. Pronto, isso aqui. Desse tamanho, precisa circular aqui. E o que você vai fazer? Para você, antes de clicar aqui, você vai fazer as configurações também no pincel de apagar. Primeiro, você vai vir bem aqui, vai poder configurar a dureza. Geralmente, a parte do apagador está em 100%. Agora, coloque em 0%. Hardness, dureza. Você coloca em 0%. Então, agora, você vai ter que ter muito detalhe nessa parte aqui. Tenha cuidado quando você vai colocar a parte clara. Porque se você colocar muito para cima, vai ficar desalinhado. Muito para baixo fica desalinhado também. Então, tente colocar o mais centralizado possível. Se quiser, pegue uma régua e coloque no meio do mantor para poder medir. No caso, acho que aqui está bom. Aqui está ótimo. Então, vamos lá. Vou clicar bem aqui. Vamos lá para cá. Para cá. Aqui. Pronto. Então, o que ele fez? Ele, tipo, apaga a parte do meio, onde vai estar claro. E essa parte está toda muito escura. Então, eu vou deixar essa imagem assim. Colocar em File. Save As. Salvar como. Antes de colocar o nome da imagem, que no meu caso é a imagem 01. Coloque o formato PNG. Isso é muito importante. Coloque o formato PNG. PNG. Eu vou colocar na área de trabalho. Não tem importância. Não importa você salvar ele. Ok. Apenas saiba onde você salvou. Salvar. Ok. Feito isso, eu vou voltar lá ao RPG Maker. Vou clicar aqui na ferramenta de gerenciador de recursos. Lembrando que se você tiver o RPG Maker VX normal, ou se não XP, ele também funciona. Agora, em 2003, eu não sei ao certo. Mas não tem importância. Então, vamos lá. Diante dessas faixas que tem aqui, procure uma chamada Graphics Pictures. Que seria a parte de pinturas. Coloque Importar. Vá lá na parte onde você salvou essa imagem lá do plano de fundo. Aqui, imagem 01 e importe ela. Feito isso, fechar. Já está importada. Então, agora, vamos simular que eu vou entrar num dungeon totalmente escuro. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar bem aqui um gráfico do dungeon bem aqui. Opa. Melhor, aqui no B. Pronto, vem aqui. Aqui tem um gráfico, você pode perceber. Está mais rápido, mais zoom possível. Aqui está o gráfico de uma caverna. Aí, vamos dizer que essa caverna está totalmente escura. E você vai ter que criar uma habilidade para ela ficar clara. Então, primeiro, antes de nós criarmos a habilidade, nós temos que primeiro colocar a caverna escura. Então, o que é que eu vou fazer? Para não perder tempo, eu vou logo criar um dungeon aleatório. Vou clicar com o botão direito aqui, nessa parte aqui. Coloca em gerador de dungeon. E eu vou colocar esse piso aqui. Colocar essas paredes aqui. Essa aqui está boa. Ok. Pronto, já gerou um dungeon para mim, completamente super foda. Então, vamos lá. Maricó, toma esse bicho. Eita, p***, enorme. Eu mandei para esse daqui, esse aqui ficou melhor. Então, vamos lá. Está aqui um dungeon. Feito isso, vamos botar lá o mapa principal que nós vamos colocar, o teletransporte. Então, clica bem aqui. Botão direito. Criação rápida, teletransporte. Então, vamos selecionar agora o mapa que nós acabamos de criar. É claro que você deve ter criado um, que eu só criei aleatoriamente. Colocar bem aqui. Aqui, aqui. Ok. Ok também. Agora, eu vou voltar lá para o dungeon, mina abandonada que eu criei. E bem aqui, onde tem esse escadinho, vai ser o nosso ponto de saída. Então, clicação rápida, teletransporte e aquele mapa que eu tinha criado antes, que já estava feito aqui. Ok. Ok. Pronto. Nada de mais interessante até agora. Até agora foi tudo simples, que você deve ter já sabido. Agora, vem a parte nova que eu vou lhe ensinar. A principal. Clica no botão direito no teletransporte e diretamente para o dungeon que você vai colocar. Editar evento. Aqui tem a opção, reproduzir SE, que vai ser o somzinho, e teletransporte. Bem, faça o seguinte. Clique em cima em teletransporte. Coloque fade out. Fade de tela, bem aqui, na segunda aba. E com mais de evento, fade out. Dê mais dois cliques. Mostrar a imagem. Digite o número 15. Eu consigo digitar o número 15, para o nosso exemplo. Coloque o número 15. Gráficos de imagem. Então, eu vou colocar lá a imagem que nós tínhamos criado antes. Essa daqui. Ok. Superior esquerda. Superior esquerda. Tudo certo. Ok. Se eu ver algum bug, eu conserto. Não tem problema. Isso aqui, eu estou fazendo essa videoaula meio que improvisada. Mas não tem importância. Feito isso, mais dois cliques em teletransporte. Fade in. Aplicar. Ok. Então, eu vou só testar aqui, para vocês também verem se deu tudo certo. Que eu espero que tenha dado certo. Para perceber, ó. Completamente escuro. Não dá para ver nada. Como é que você vai sair desse lugar? Então, é um efeito bem legal de Dungeons. Só que é claro que não estamos na metade da videoaula ainda. Então, deu certo, né? Então, agora... Só para poder consertar uma coisinha que eu percebi também. De tal evento. Esse fade in tem que ser depois do teletransporte. Então, qual que é depois do teletransporte? É... Recortar. Colar. Ok. Pronto. Então, vamos lá agora criar a habilidade. Para poder nós podermos tirar essa escuridão. O que a gente vai fazer? Ferramentas. Banco de dados. Eu vou bem aqui. Primeiro em eventos comuns. Então, bem aqui eu vou procurar um evento comum disponível. No caso, o 2. E eu vou colocar o nome aqui da nossa habilidade. Que no caso, eu vou colocar... É... Luz reveladora. Então, o nome aqui vai ser luz reveladora. Condição de início. Não coloque nada. Coloque nenhum. Coloque mais nada. Agora, lista de comandos. Vai clicar aqui dois cliques. Coloque em... Dele... Melhor. Vamos colocar um efeito melhor aqui. Vamos colocar aqui. Reproduzir SE. Reproduzir SE. Eu vou colocar... Hum... Light. Cadê Light? Light não. Hill. Hill 2. Vamos ver como ele é. Opa. Ele tá. Vamos ver como é que é. Ó. Bem, é um somzinho legal, né? Então, eu vou colocar OK. Feito isso agora. Vou colocar aqui embaixo. Reproduzir SE. É... Eu vou colocar... Deletar a imagem número 15. Porque a imagem que nós colocamos lá é número 15. Agora, por que tem que ser 15? Bem, 15 é um número que eu creio que talvez seja no seu jogo. Eu posso colocar outras imagens e tal, né? Então, para não ver problema de bugs em outras imagens que você coloca no seu jogo. Eu coloquei 15. Porque se você colocar mais de 15 imagens, eu acho muito difícil. Então, OK. Aplicar. Vamos agora para habilidades. Vou colocar aqui em habilidades. Eu vou criar aqui uma habilidade chamada Luz Reveladora. Luz Reveladora. O que eu vou escolher uma aqui qualquer e dá exemplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Pronto. Descrição. Esse é opcional, é claro. Tipo de habilidade. Coloquei habilidade. Habilidade. Área de efeito. Nenhum. Usável em. É... Usável em apenas no menu. Coloque apenas no menu. Curso MP você escolhe. Eu vou colocar 10. Então... É... Eu creio que isso é tudo certo. Lembrando uma coisa que eu esqueci. Se eu colocar bem aqui. Efeitos ao usar. Ainda dois cliques. Clicar em Outro. E colocar Evento Comum. Luz Reveladora. Isso é muito importante. Senão não funciona. Foi algo que eu esqueci. OK. E... Continuando. É... Tudo certo. Aplicar. E agora vamos para... Classe. Para que classe? Para poder fazer com que o herói. Ele aprenda essa habilidade. Com o passar do tempo. Ou... Se você quiser. No caso. Pode aprender com uma Quest. Ou seja. Uma missão. Que você consiga aprender essa habilidade. Que no caso. Em jogos de Pokémon. Tem muito isso. Tem uma floresta. É... Uma floresta não. Tem... Uma caverna totalmente escura. E tem que aprender uma habilidade. Para os Pokémon. Iluminar a caverna. Mas no meu caso. Neste exemplo. Fazer com que ele aprenda. Apenas. É... É... Com o passar do tempo. Colocando aqui. Habilidade. Nível. O nível que vai obter. Nível 10. Vou colocar nível 10. E no habilidade. Luz Reveladora. Vem aqui. OK. Aplicar. E OK. Certificando. Que é claro. Que tem que estar um nível acima do que você colocou. No meu caso está no nível 99. Então. OK. E para poder terminar. Vamos primeiro. Antes de testar. Vamos bem aqui. Dentro da caverna. Na parte de saída. Da caverna. Para o nosso mapa de saída. Clica no botão direito. Editar evento. Como eu falei antes. Clique duas vezes. Entre transporte. Segunda aba. Fade out. Agora. Dê dois cliques. Agora. Deletar a imagem. Número 15. OK. Embaixo. Aí transporte. Coloque fade. Opa. Fade in. Aplicar. OK. Faça esse mesmo processo. No outro lado da saída da caverna. Ou seja. Se você tiver aqui uma saída para a caverna. E dentro para outro mapa. Então tem que fazer esse mesmo processo. Para que quando você entrar no outro mapa. Que nem esse daqui por exemplo. Totalmente diferente. Você não saia dele ainda com toda a tela escura. Então tome cuidado com esses mini bugs. Então vamos testar. Aplicar. OK. Vamos lá. Acaverna escura. Acaverna escura. Colocar habilidade. O herói. A habilidade. Luz divina. Tcharam. Com isso nós conseguimos iluminar toda a caverna. Muito interessante. Não super bacana. Bacana mesmo. Então. Agora vamos só conferir. Se deu tudo certo aqui na saída. Ótimo. Deu certo. Agora vamos testar novamente com a imagem dentro. Perfeito. Nenhum problema. Então. Galera. Esse foi nosso vídeo aula. Como fazer uma caverna. Que tem a escuridão. E nós podemos revelar ela. Com luz. Então. Qualquer dúvida. Pergunta nos comentários. Mande sugestões. Mande sugestões de vídeo aula. Do RPG Maker. Ou do Photoshop. Se você quiser. E é claro. Se gostou do vídeo. Cliquei aqui em gostei. E também. Se possível. Por favor. Se inscreva aqui no meu canal. Para poder você acompanhar. E ajudar o canal. A continuar crescendo aos poucos. Então. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí